A feira de gado tá pegada pessoal, a feira de gado de Campina Grande tá pegada, o gado tá chegando e hoje é 18 de janeiro de 2022, terça-feira pessoal, a feira tá se iniciando nessa terça-feira e hoje tem bastante gado, bastante gado aqui nos currais da feira e muito gado bom tá, vamos deixando o like aí, se inscrevendo no canal, compartilhando aí com a galera aí muito obrigado a todos vocês inscritos que tá se inscrevendo, tá deixando sempre o like aí pessoal também que estão sempre comentando nos nossos vídeos aí sejam todos bem-vindos e vamos iniciar mais um vídeo aqui hoje na feira passando aqui pessoal, no primeiro curral aqui, tá com 10 10 bezerros aqui Nelore pessoal, 10 bezerros 3,500, um pelo outro aqui hein, 10 bezerros, tudo macho Bezerrada primeira aqui hein, bezerrada Nelore extra aqui na feira de gado de Campina Grande 3,500 galera, 3,500 hein e pelo outro aqui, 3,500 passando aqui no curral do nosso amigo Fernando pessoal, ele tá com um touro preto aqui, esse preto tá pedindo quanto nesse touro preto meu patrão? 5,200 5,200 nesse preto, 5,200 aí tem, tá com 5 vacas né, 5 vacas Nelore aí pessoal, 5 vacas tá pedindo a quantas vacas meu patrão? a 5.000 5.000 né, tudo solteira né, olha aí pessoal, 5 vacas a 5.000 e esse touro de raça aí ó, e esse tourão aqui, olha aí pessoal, boianica aqui pessoal tá pedindo quanto meu patrão? 2.000 2.000 pessoal, olha aí um boianão, primeira vez que eu vejo aqui pessoal, na feira de gado de Campina Grande, boianão aí as vacas 5.000 né, as vacas 5.000 e aquele touro preto tá quanto meu patrão? 5,200 5,200 né, ele tá pesando quantos quilos meu patrão? 260 260 né, a rouba tá saindo a quanto? 20 conto 20 conto né, 20 conto o quilo 20 conto o quilo e 300 reais né, 300 reais a rouba é isso aí, aí o senhor daqui mesmo? sou daqui de Campina né, tem contato para deixar meu patrão? não só na feira mesmo né valeu, obrigado pela sua atenção e boas vendas viu na hora, valeu fico com Deus e até a próxima obrigado, até passando em mais um curral pessoal mais uma vez no curral do nosso amigo Duin aqui, de um buzeiro e aí meu patrão, tá saindo a quanto hoje? a 6.400 6.400 hein, só boi bonito aqui hein pessoal só boi bom de qualidade hein 6 e? 6.400 6.400 pessoal, tá com quantos? tem 8 8 pessoal 8 6.400, um pelo outro aqui né isso só boi bonito de qualidade, Nelore Mestiço né? Mestiço de Nelore e Nelore olha aí, Mestiço de Nelore e Nelore pessoal só bicho bonito só bicho bonito isso valeu, obrigado e boa feira pra vocês aí valeu, obrigado 8.400 pessoal 50 50 Bezerro tudo Nelore Bezerro, primeira de luxo aqui hein é Bezerro até mais hora pessoal 2.400 10.400 e a feira tão lotada de escurral hein pessoal tá lotada a feira aqui que é perigado é da feira, sinto debaixo do galpão não pode andar nem de massa que não pode andar não obrigado obrigado pela sua atenção bom negócio pra vocês aí viu obrigado Deus abençoe até a próxima aí olha a bezerrada pessoal 10.600 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 essa primeira aqui é uma bezerra a bezerra tá pedindo a quanto meu patrão essa bezerra? a bezerra é 1.200 1.200 aí pessoal a bezerra e 1.600 garrotas pessoal os bezerros aqui maiores 1.600 esses bezerros maiores bezerro tudo bonito hein bezerrada primeira de luxo nosso amigo lá de esperança né isso qual seu nome meu patrão? meu nome é Nildo nosso amigo Nildo de esperança toda quarta por aqui meu patrão toda terça na terça e na quarta na terça e na quarta né é aí tem contato pra deixar ou só na feira mesmo? não só na feira mesmo só na feira mesmo né valeu obrigado pela sua atenção viu bom negócio obrigado tem um gadinho por aqui hein pessoal uns gadinho por aqui já hein hoje tem mais gado nos curral pessoal do que na parte principal aqui hein olha o nosso amigo Bruno tá por ali já e aí meu patrão tá saindo quantos bezerros hoje? eu dou por 1.950 1.950 né a parinha? é a parinha dois machos né? não é duas fêmeas né? olha aí duas fêmeas aqui pessoal tem preço de vender tem preço de vender duas bezerras hein? é duas bezerras mil e? 1.950 a gente vai ter preço de vender 1.950 mas tem um ainda tem um preço aí hein? tem um preço de vender tem um chorinho grande ainda tem tem deixa o contato aí Bruno é 9808 8788 aí pessoal qualquer coisa é 5 que ser 5 que ser nosso amigo Bruno isso aí valeu Bruno valeu meu filho obrigado viu? valeu bom negócio e agora é João Paulo Micael, Micael filma aí filma aí o canal nosso e aí meu patrão primeira tá saindo a quanto esse bezerro meu patrão? 2.500 2.500 tem um preço de vender ainda 2.500 esse bezerro aqui em Nelore pessoal bezerro primeira Nelore aqui hein? bezerro boa de qualidade 2.500 né? 2.500 ainda tem um tem um chorinho né? tem um chorinho valeu obrigado viu? agora é nosso amigo João Paulo aqui né? nosso amigo João Paulo olha só que bezerro bonito aqui hein? e aí João Paulo tá pedindo quanto nele? 2.300 bezerro de qualidade viu? olha aí gente 2.300 bezerro bonito hein pessoal sim ele é mestiço é João Paulo? é mestiço com Nelore mestiço aí com Nelore aí pessoal esse tá bonito hein? é esse tá bonito pessoal e o contato João Paulo? 9 3 40 15 52 olha aí pessoal qualquer coisa fala com nosso amigo João Paulo e vendedor tudo desenrolado hein? de Lagoa Seca valeu? 5 Maria de Lourdes viu? 5 Maria de Lourdes aí gente é tudo de Lagoa Seca aqui né? tudo de Lagoa Seca valeu? olha aí pessoal olha aí pessoal duas novilhas aqui hein? duas novilhas tá pedindo a quanto meu patrão essas novilhas? 3.000 3.000 uma pela outra né? 3.000 pessoal duas novilhas hein? duas novilhas bonitas aqui tudo gordo hein? 3.000 uma pela outra aqui 3.000 essa bezerra tá saindo a quanto? 2.000 2.000 2.000 a bezerra 2.000 bezerrinha aqui a 2.000 hein? são irmão elas não? não é não né? é parece a cor viu? bem parecidas tem contato pra deixar meu patrão? tem amor só na feira mesmo né? é só daqui mesmo? Orobó Orobó Pernambuco um alô pra toda a galera de Orobó aí hein? valeu meu patrão obrigado viu? bom negócio passando agora pessoal no curral do nosso amigo Pedro tá com quantas vacas Pedro? 4 vacas paridas tá pedindo a quanto Pedro? 5.000 5.000 pessoal 5.000 tudo paridinho ali hein? alguns bezerros nelora aqui pessoal? todos os 4 bezerros são nelora tem 3 aqui e os outros estão ali pessoal mais um nelora ali olha os garrotos tá saindo a quanto meu patrão? aí os garrotos tá saindo a 2.500 o bezerro nelora tá saindo a 2.500 né? aí as vacas tá a partir de quantas cria meu patrão? 3 cria, 4 cria 3 cria, 4 cria né? aí são boa de leite? boa de leite boa de leite né? é tudo boa de leite aqui pessoal aí esse boião tá pedindo quanto nele? 6.000 6.000 né? é olha aí pessoal 6.000 nesse boião nelora aqui 6.000 6.000 6.000 6.000 tá pesando quanto meu patrão? mais ou menos 18 arroba 18 arroba né? é 18 arroba arroba tá saindo a 20 né? é a 20 20 reais a arroba aí 30 reais arroba 300 reais quer deixar contato meu patrão? não, só na feira só na feira mesmo né? é obrigado pela sua atenção bom negócio viu? obrigado igualmente olha aí pessoal transbiseu é um macho e duas fêmeas né? olha aí pessoal um macho e duas fêmeas aqui hein? 2i 2.500 mas tem um choro né? senão não tem 2.500 mas tem um choro quer conversa? quer conversa boa se não acaba não vendo é verdade meu patrão aí tem contato pra deixar meu patrão? só na feira mesmo né? valeu obrigado viu valeu pessoal ligadão esse é teu? não é não olha aí pessoal o gato chegando olha aí pessoal a silagem de milho aqui pessoal boa tarde meu patrão tá saindo a conta da silagem o saco? 15 reais o saco com 20 quilos patrão olha aí pessoal 15 reais o saco com 20 quilos aqui hein? 20 quilos aqui hein? silagem de milho palha de milho pura aqui hein pessoal 15 reais né meu patrão? é isso mesmo 15 reais hein? toda quarta por aqui e toda terça né? toda terça e toda quarta aí hein pessoal seu nome? Romero qualquer coisa procura o Romero aqui hein pessoal na feira hein? tá logo aqui no começo aqui hein? valeu Romero obrigado viu? bom negócio tem muita ração hein pessoal muita ração hoje por aqui hein? e aí a gente tá encerrando pessoal mais um vídeo aqui na feira de gato de Campina Grande muito obrigado a você que chegou até o final do vídeo um forte abraço e fiquem todos com Deus e até amanhã pessoal tchau 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 tchau